Aplausos Chayce, como é? Aplausos Aplausos Para naibit yung mong iso Aplausos 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 Basing arm Aplausos Walang pag-piramids sa lahat Basing arm N engraved ba ng album? May coddak ko? Ano yung mapasahan? Piramids Ano eh Ando nang ou , Piramids ko tayo diyan No, não é? Não é uma pirâmide, não é uma pirâmide? É uma pirâmide. Ah, ok. A gente, só põe! Só põe! Apenas, só põe! Vamos lá! Vamos lá!